Música Quero banho, clínica veterinária, centro estético e pet shop. Tudo que seu animal precisa você vai encontrar aqui, não encontra Rogério? Eu dou. Olha, vocês fazem a castração também? Fazemos. Porque eu sei que é muito importante, não é? Fala um pouco pra gente. A castração é muito importante para todos os animais, tanto macho quanto fêmea. O animal que não é castrado, ele pode ter algumas doenças que podem ser até fatais quando ele ganha uma certa idade. Por isso, pensando nisso, visando esse bem-estar, a Quero Banho está facilitando a condição de pagamento para a realização dessas cirurgias. Para o seu animalzinho não ficar doente, não correr até um risco de morte quando ficar um pouco mais velho. Então, pensando nisso, traz ele aqui, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer a castração, que além de controlar a população, também previne essas doenças. E vocês estão com condições especiais de pagamento, não é? Sim, nós parcelamos em até 10 vezes esse valor, fica a critério. Olha, tá bom demais, gente. Venha cuidar da saúde do seu animal, porque vale a pena se você quer muitos anos de vida ainda ao lado dele, não é mesmo? Isso. Venham já pra cá. Tem o telefone pra contato que está aqui no GC, na tela. E você pode vir pessoalmente também no endereço. Avenida Mariano Baldina do Espírito Santo, número 467, no bairro do Macedo, em Guarulhos. Então, venha já pra cá com o seu animalzinho na Quero Banho. Vem. Vem. Vem.